Eu já enicio esse giro de hoje mandando aquele salve diário para os inscritos que estão aparecendo aí em sua tela e que todos os dias interagem aqui com a gente, que além de prestigiarem o canal Nação ao Viver de Sempre, também com essa presença de vocês é muito bem-vinda. E fiquem cientes de que todos vocês torcedores sempre terão o privilégio de interagir com o canal Nação ao Viver de E caso algum outro de vocês queira ser escolhido diariamente ou mesmo participar do palpite dos jogos, basta então deixar seu gostei abaixo e comentar todos os dias, ok? Agora põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa segunda-feira brava dizendo que os treinos de hoje estão a todo vapor na academia de futebol com o nosso grande Abel Ferreira tentando encontrar soluções para o nosso difícil meio de campo. E depois do sufoco que tivemos para vencer o Cuiabá do Deverson, que disse que o Gomes pediu para ele não fazer gol na gente, veja se pode. E ficou notório o quanto faz falta um volante marcador que corra o campo todo para dar segurança à zaga e em partidas comuns isso pode até não ser perceptível. Mas se não houver soluções agora, em decisões valendo o título, vamos ter um grande trabalho para parar o ataque adversário. E agora fica a pergunta, quem o Abel Ferreira vai tirar desse nosso meio de campo? O Richard Rios, Zé Rafael ou Gabriel Menino? Pelos números até aqui, os dois estão desempenhando um belo futebol, principalmente o Menino, que está em uma fase artilheira. E prevejo grandes dúvidas na cabeça do Abel, que para nós será uma grande surpresa tirar o Zé Rafael, que ele considera o famoso trem, que leva a melhor em qualquer dividida. E para vocês, qual seria essa tal solução para o nosso meio? Então comentem aí, ok? E vendo toda a ação maliciosa para Simba Tóbel Ferreira sendo criticado para tudo quanto é lado, não poderia passar batido o lance do Fagner agora, que nem sequer foi revisado no VAR e através desses detalhes que vemos certa diferença de tomada de ação. Porque só com o Abel é essa polêmica toda, já que até especialistas de futebol estão querendo fazer duras cobranças ao português, que não precisa ouvir em espanhol. E por que será que não tomam a mesma postura quando se trata de Corinthians ou Flamengo, os queridinhos da CBF, hein? É sempre essa mesma indiferença para eles e quem conhece o Fagner sabe que não é de hoje e que ele é cercado dessas polêmicas. E por esses e outros motivos que são um dos favoráveis para que a diretoria não seja o famoso clube Boa Praça que quer agradar a todos. E no final das contas só se prejudica e se for para defender a comissão técnica, teremos que ser mais rígidos e fazer pressão contra certas arbitragens malacas. E por pura coincidência, o mesmo auxiliar que indicou o cartão vermelho nessa última partida já esteve envolvido em outras três partidas em que o Abel foi expulso. E já era mais que hora de fazer alguma coisa, viu? E como era previsto, o jogador Matias Rojas está pronto para vestir a camisa alviverde a partir do meio do ano. E entre tantas especulações que estão saindo por aí é de que o Palmeiras vai com tudo para garantir essa contratação, já que precisa de um reserva para o Veiga e o que precisa ser confirmado é que não é bem desse jeito o planejamento da diretoria em conjunto com a comissão técnica. E para o Abel Ferreira, se chegar mais um meio agora, jogadores como John John e Luiz Guilherme vão perder totalmente o espaço. E durante essas últimas semanas, essa dupla que veio da base está chamando muito a atenção pelas movimentações em campo. E não é por acaso que estão começando a receber chances nos jogos e vamos aguardar o desfecho dos acontecimentos até o meio do ano. Porque se o Palmeiras mudar mesmo de ideia sobre essa contratação, vai ter que pagar 25 milhões em luvas para o jogador, que estará saindo de graça do Racing e a preferência dada ao Palmeiras está acontecendo por causa do Flaco Lopes, que tem um contato direto com o jogador. E pergunto se para vocês nós devemos dar prioridade à base ou é melhor ir ao mercado contratar um meia. Então comentem aí. E com a casa cheia na Libertadores, o Palmeiras vai com força máxima para garantir essa primeira vitória que dará a famosa tranquilidade para o time nessa Copa. E mesmo que estejamos em um grupo considerado fácil, segundo os rivais, todo o elenco tem noção de que em nenhum momento devemos levantar o nariz só por conta desses últimos títulos. Pois não temos esse histórico de clube soberbo que canta vitória antes do tempo e pode ter certeza que o Serro Portenho vai vir com tudo para tentar tirar esses pontos da gente. Mas temos confiança de que os titulares que estarão em campo vão garantir o melhor empenho esperado e uma confirmação que todos vão gostar é que para essa partida o Flaco Lopes terá mais uma vez a sequência merecida por tudo o que vem fazendo e ele simplesmente vem transformando todas as críticas em elogios e pode parecer loucura da minha cabeça. Mas as características do argentino me lembram bastante as do Hernan Barcos dos tempos de 2012 e com o mesmo estilo de jogo e pergunto se vocês concordam comigo. Então comentem abaixo. E a chegada do Chupaoli nos cheirinhos era tudo o que o Palmeiras precisava para tirar os rolofotes para cima do Abel Ferreira e seu elenco. E pode não parecer, mas a pressão de fora influencia bastante na rotina do clube com certas cobranças que muitas vezes passam dos limites. E com essa novidade para o lado dos cheirinhos, a tendência é que o Palmeiras tenha um pouco de paz para trabalhar e evoluir tecnicamente com os novos jogadores. E agradeço até hoje que o nosso time conseguiu a virada para cima do Água Santa e vocês já imaginaram se tivéssemos perdido esse título? O que ia ter de pressão para cima do Abel não seria nenhuma brincadeira não, pois uma perda de títulos pode até fazer com que muitos se esqueçam do trabalho magnífico feito há anos e quem fala disso sempre é o próprio Abel, que sabe perfeitamente da pressão ocorrida aqui no Brasil. E pelo futebol que vem demonstrando e a falta de chance no profissional, nessa janela de transferência, se chegar uma proposta boa para o atacante Kevin, ele será vendido. E ainda não existe confirmação oficial, mas a expectativa é que propostas acima dos 150 milhões de reais sejam aceitas de imediato pela diretoria. E tem o aval da comissão técnica e essa decisão toda só aumentou por conta da chegada do Arthur, que ocupou o espaço de ponta deixada pelo Scarpa. Mas HP, será que não tem nenhuma outra solução para ficar com ele? Então, o que mudaria nessa situação incômoda é se o Giovani fosse vendido nesse ano, aí sim abriria um espaço no elenco profissional e não sei de vocês, mas ao invés de vender seria melhor emprestar o garoto para algum clube da Série A, onde haveria espaço para ele evoluir profissionalmente, só assim iríamos ter o retorno dele no momento certo para fazer história no clube, antes de ser vendido definitivamente e sei que muitos podem até concordar comigo nessa, ou será que não? E visando o clássico nesse começo de Brasileirão, o Palmeiras vem intensificando ainda mais o trabalho de retorno do Veiga, que está de fora ainda por causa do departamento médico. E existe uma preparação especial para o Meia, que entre os titulares será o que mais terá a maior responsabilidade de estar nas principais partidas. E até a alimentação do jogador é diferente dos demais, justamente para fazê-lo aguentar toda essa rotina no Brasil. E torço muito para que ele continue sendo esse protagonista todo, e mesmo que venha a surgir especulações de propostas do futebol italiano ou inglês. O que importa é o seu comprometimento com o clube, e já vou avisando a vocês que vai haver tentativa de tumultuar o verdão com esses interesses todos agora. E vocês torcedores têm mais que obrigação de não caírem nessa, porque até agora existe uma autoconfiança da diretoria que nenhum titular vem a ser liberado assim tão fácil nesse ano, certinho? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! O Dr.voney Campos O Dr.voney Campos O Dr.valley vill Jane E também encohada O Dr.voney Campos 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 O Dr.vlich Legenda Adriana Zanotto